Hélia foi pega de surpresa ao renovar o seguro do carro, nunca pagou tão caro pelo serviço. Mesmo sendo um seguro muito antigo, que nunca teve sinistro, eu nunca utilizei, esse valor via subir tanto, entrei em contato com o corretor, nessa hora esse suporte é muito importante, ele me apresentou várias propostas, vários orçamentos de várias seguradoras, e ali eu busquei o melhor custo-benefício para o momento e acabei fechando. Quem renovou o seguro do automóvel recentemente já percebeu que o serviço está bem mais caro. Subiu em média 30% em todo o país. O presidente do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros, em Goiás, explica que entre as causas desse aumento está o reajuste na tabela FIP, que valorizou o carro usado e refletiu diretamente no preço dos seguros e o IPVA. Em Goiás, a valorização do carro usado ficou em torno de 25%. 90% dos segurados estão conseguindo renovar o seu seguro. O que está acontecendo é que ele está buscando outras opções, ele está buscando uma seguradora, buscando procurar em outras seguradoras, ele está pedindo para que o corretor faça uma análise melhor e busque outras alternativas, quais franquias normais, franquia reduzida, um pacote de benefícios para atender a sua necessidade. Além da valorização do carro usado, a inflação, a alta do dólar e o aumento do custo da mão de obra e de peças de veículos contribuíram para a alta no valor dos seguros. Não bastasse isso, guerra da Ucrânia, pressionando o preço das commodities fortemente e isso influenciando internamente no preço dos combustíveis e também na inflação. Inflação essa que afeta o prestador de serviço, que é a pessoa do guincho, que está pagando mais caro pelo combustível que coloca e está pagando mais caro pelos funcionários, a mão de obra que atende a você, tanto na oficina quanto no guincho que vai te dar o suporte. A dica é pesquisar preços em diferentes seguradoras e adequar a cobertura do seguro. A realidade de cada motorista pode tornar o serviço mais barato. Converse com o seu corretor para não deixar de fazer o seguro, cheque com ele se a sua cláusula está adequada, se a franquia pode ser ajustada para o momento, de forma que você não fique pressionado a ter que cancelar o seguro. Marcos trabalha como corretor de seguros há 17 anos e diz que nunca viveu um momento tão preocupante na profissão. O cliente está deixando de fazer, deixando de renovar o seguro por conta desse aumento. A gente entende que os veículos tiveram valorização, mas é assustador. Seguro que o cliente pagava mil, está pagando R$ 2,500. A esperança é que em breve a tabela FIP volte ao patamar de antes e alivie um pouco o bolso dos segurados. A tabela FIP agora está praticamente estabilizada, com tendência de diminuir um pouco os valores dos veículos usados. Consequentemente, com essa diminuição, a gente acha que a tendência é diminuir nos próximos meses.